E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Branco e é a seguinte, estou aqui em mais de um episódio de Heróis Guerra e hoje, Goten, seguinte mano... O que você tá fazendo? É uma extremosidade, cara. Então tá, né? Olha, você viu o problema que deu, né Goten? Você viu tudo que aconteceu e cara, sinceramente agora a gente tá ferrado. Eu sei que a gente tem que agir rápido agora, então a gente vai precisar fazer velocista. E pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, basicamente a gente fez meio que uma armadilha pro Sr. Pedro pra pegar a última joia do infinito que faltava pra gente fazer a manopla. E acabar com essa guerra de vez, só estalar os dedos e acabou. Porém, teve um problema. O Pedro, então, a gente atraiu ele em troca mesmo assim, a gente te dá a armadura do Black Flash em troca da última joia. E o Pedro, ele pegou a armadura do Black Flash e a gente pegou a joia. Só que a gente não queria deixar ele pegar a do Black Flash, porque ele poderia voltar no tempo e mudar a história toda, pro jeito que ele quisesse. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pegou a joia da realidade, a gente não tem mais ela. Ou seja... Ele não é burro, né, velho? Ele nem ia fazer um orgulho desse, né? É, o Pedro, ele não é burro, ele sabe o que tá fazendo. Ou seja, agora a gente tem que correr contra o tempo, ou seja, a gente tem que fazer agora a armadura de velocistas. Que essa foi a missão dada ao Inê pra gente, pra gente poder correr atrás dele. Eu tô vendo você subindo pela parede aí. Cara, cara, eu consigo subir literalmente pela parede, eu consigo andar pela parede, mano. É, eu tô vendo aqui. Então, olha, eu vou fazer uma armadura agora, ô Goten, só que eu tenho que decidir qual que eu vou fazer, mano. Eu tava olhando aqui, tipo, tem o Black Flash, mas não dá pra fazer ele, né? Tem o Zoom. É, é uma coisa da realidade. É, tem o Zoom, mas o Frango já tem ele. Deixa eu ver. Tem também o Flash Reverso, que é o que você tem, né? E tem ele e o da CW, que são bem legais também. Ele e o Zoom, o Black Flash. Tem o que de Flash, né, mano? Que tem o da CW normal. E, mano, tem alguns de outros aí. Tem o Wally West e tal. Tem o Jay Garrick. Porém, o que eu acho que mais combina comigo é o Flash CW1. Eu acho que é o que mais combina. CW é os mais bonitos, na minha opinião. É. Minha dúvida se eu só pego o 1 ou o 2, cara. Porque o 1, a única coisa que muda de 1 para o 2 é o simbolozinho. Que no fundo fica vermelho e no outro fica branco. Então, porque o branco significa light. Por isso que eu prefiro o 1, entendeu? Ah, entendi. Então, eu vou pegar aqui o CW1. Porque os outros são legais, mas não combina muito com o time Black, né, mano? O meu prefiro mais o CW1, que é o mais parecido. Então, vamos ver aqui, ó. É, como é que pega mesmo? É, craft, né? Craft, eu sinto que ele é maduro. Ah, por isso que não dá. Tá, deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Craft. E, pronto, peguei ele aqui. Tá, agora, deixa eu ver. Quais são os poderes que ele tem? Cara, tem que ler lá na info, velho. Ó, deixa eu ver. É legal que você dá uma lida ali, velho. Tá, eu já vi que ele vibra que nem o teu. É, isso é mais que nada. É, deixa eu ver. Na info, né? Deixa eu ver. Info. Arm Vortex, ou habilidade 1. Aumento de velocidade, perda de velocidade, reseta a velocidade, vibra e corre pelas paredes. Isso é bom. Mas vamos ver. É, eu consigo correr pelas paredes também. Utilidade. Eu não sei o que que é isso aqui de utilidade. O especial dele é Light Ninsalki, deixa eu ver. É, como é que é o especial, meu? É X ou C? É Z. Ah, é Z, né? Vamos ver. Ah, ele joga um raiozão. Que louco, mano. Aham, muito legal. Ele joga um raiozão. Deixa eu ver se eu consigo jogar de novo. Não. É especial demora, né? Pra carregar, Tony. Vamos ver. Aí, eu tenho que ver agora nos controles de onde é que V pra deixar ele mais rápido. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Não. Ah, é F aqui, ó. Então, eu posso ficar assim, correndo. Vamos ver. Se eu ficar parado, também funciona, né? É, funciona. Então, vamos ver. Eu quero ver a velocidade máxima dele. Que pelo que tá vendo ali, é 14. Quanto que é? É 14 ali. O mesmo caminho. É mesmo? Mesmo. Ah, então o meu e o seu, parece que a mesma coisa. Será que o zoom também é 14? Hum... Não. Acho que sim, na verdade. Ou 15, né? Não sei. Tem que ver direitinho. O Black Flash você já usou, né? Então, você sabe quanto que é, não sabe? Uhum. O Black Flash é 17... Não, 18. Caraca, ele é 4 mais rápido. Nossa, o Black Flash é muito rápido, então. Deixa eu ver aqui. Eu tô... Mano, eu tô querendo testar isso aqui lá fora, ô Goten. Porque aqui dentro é uma base grande, mas é um espaço muito limitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou trocar aqui. Eu vou deixar a minha armadura de pool aqui, ó. Não, mas isso tá na parede. Vamos testar. Brino... O quê? Brino, olha aqui. Ah, o quê? Tá te vendo? Aham. Caraca, você atravessou? Eu sou intangível. Como é que você fez isso? Cara, eu aperto, ó. Eu chego aqui, aperto o X. Eu também? Uhum. Olha só, mano. A gente atravessa a parede. Caraca, que louco. Tá. Que louco, mano. É louco. E como é que vai pra escalar a parede? Vamos atravessar mais? Vamos atravessar mais. Calma. Olha, eu tô subindo. Eu tô subindo por baixo da terra. Dá pra fazer isso? É, tipo, aperta a X na parede e começa a pular. Eu tô de aumentar a minha velocidade que eu abaixei sem querer. Beleza, olha. Eu tô em 1 também, mas, tipo, dá pra botar em 14, mas... Olha, eu cheguei lá em cima. É X, é C, como é que faz, né, não? É X e encostar na parede. Você fica intangível. Caraca, que louco, mano. Deixa eu ver F, né, com a minha velocidade. É. Vou deixar aqui pra ver o F. Tá, então... Mano, aqui pode dar pra perceber que ele é bem rapidão. E é muito bom, mano. Porque, caraca, a gente consegue ficar intangível. Mas será que dá pra, tipo, ficar intangível ao soco também ou não? Acho que não. Cara, acho que não. Acho que seria muita apelação, velho. Então, exatamente, ó. Vamos ver. Eu tô aqui com 14, 14. Ah, cadê você? Tentando sair daqui de baixo, cara. Você tá embaixo ainda? Nossa, eu laguei muito. Laguei muito. Dá uma corridinha aí, mano. Vê isso aqui, claro. Tá bom, vamos ver aqui. Fica a minha velocidade de novo. A velocidade acaba quando a gente fica parado, né? Ela zera quando fica parado. Uhum. Entendi, tá. Tô dando uma corridinha aqui, cara. Vem. Ai, ai. Ai, ai. Aqui, ó. Voltei. Aí, tô te vendo. Tô aqui na sua frente. Ih, você tá atravessando o bloco de novo. Calma. É que eu vou legal. Tá aqui, ó. Vem cá. Eu vou ficar aqui intangível tentando me bater. Eita. Calma, calma. Você tá muito forte. Tô. Tá, tá forte. Você tirou. Tipo, ó. Dá outra etapa. Ih. Eu tô no X. Você não consegue bater. Deixa eu soltar. Agora você conseguiu. Ah, agora você não deu tanto dano. Caraca, mas então realmente... Eu com Z ativado dou muito dano, né? É isso. Ó, vai. É. Deixa eu com três corações com Z ativado. Deixa eu ver o meu Z. Cara, imagina se eu faço isso com o Pedro. Nossa, com o Pedro. Mano, calma. Deixa eu ver o meu Z em você. Fica parado. Vamos ver. E aí, pera alguma coisa? Ele acertou, não. Não? Ele acertou, não. Ué, eu tava mirando em você? Estranho. Tá. Vou pra baixo. Ah, vou mirar pra cima e pra baixo. Mas caraca, mano. O Flash, tipo, ele é muito OP com essa de... É... Ficar em... Tipo, invulnerável, mano. Ó. Sim, véi. O time Black tá onando aqui, véi. Uhum. Todo mundo é velocista agora. O Pedro pode ter o Black Flash, mas todo mundo agora é velocista. Ele pode até ir contra um ou outro, mas os quatro ao mesmo tempo não vai. Não tem como, cara. Não tem como. Uhum. Ó, calma aí. Cadê você? Deixa eu ver. Tô intangível de baixo da terra. Nossa, em baixo da... O cara gostou de ficar em baixo da terra. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo te ver em baixo da terra. Eu não consigo. Olha nossa base, cara. Que da hora. Calma aí. Eu vou tentar te ver também. Nossa base tá onde? Tá... Exatamente a... Calma aí. Acho que a gente tá meio longe, hein. Acho que a gente tá meio longe. Eu tô vendo ela aqui. Calma aí. Eu vou tentar de novo. Aqui tem... É intangível, né? É. Achei a base. Achei boa. Deixa eu ver aqui. Eu não tô te vendo mesmo. Não, porque eu tô mais pra... Pro topo da terra. Você tá onde? Mais pra baixo? Eu tô bem pra... Não, mais pra baixo. Eu tô topo da terra. Calma, então você acha que tá... Achei pra te vendo, te vendo, te vendo, te vendo. Tá me vendo? Ah, tá atrás de mim. Toma. Tá, calma. Vai. Tenta usar o Z em mim. Sabe a mão? Ah. É. Mesmo com o negocinho de ficar atravessando a parede, o seu ainda me acerta a tapa. Não importa o que eu faça. Ou seja, isso é bom. Ah, respeito... O melhor do Pedro é que ele pode mandar o cara pra Speed Force, cara. É. Mas a gente é velocista. Se ele mandar pra lá, a gente sai. É, mas o bom do Pedro é que ele nem sabe usar. É, então. Porque ele é do time blue, né, cara? O time blue, ele não serve pra usar o black flash. Porque como o nome é lixo, ele é black. Pra ser black, tem que ser gótico. É, tem que ser gótico. Ô, Bruno, olha isso aqui, ó. Ah. Ó. Cara, isso aí é muito louco. Olha isso, dá pra atravessar o negócio. Ó aí. Mano, isso é muito louco. O complicado é que quando a gente atravessa, regenera, né? Tipo, regenera não. É. O avião sai de volta pro 1, em vez de ficar no 14 ainda. Ah, mas pra se esconder vale a pena, viu? É, imagina. Por exemplo, vamos supor, alguém tá vindo atrás de você com algum outro herói, sabe? Vamos supor que alguém tá vindo atrás de você com Wolverine. Aí você faz isso aqui, ó. Você sai correndo. Aí você vem pra cá e atravessa a parede. A pessoa não vai te ver e você vai estar vendo ela. Aí qualquer coisa, você sai da parede e ataca ela. Será que é engraçado? Acho que dá pra descer nossa base, eu não sei. Será que dá? Um bagulho que eu não testei ainda é subir em parede. Qual que é o botão que você dá pra subir na parede? Eu acho que é G. G? Eu subo também, eu acho. Deixa eu ver. Não, não subo não. Vou pressionar mais velocidade. Vou pressionar CG mesmo. Deixa eu pressionar CG mesmo, calma aí. C... V... X... Não, tem que subir, eu acho. A velocidade. Não vou deixar a velocidade em 10, vamos ver. Acho que 10 é o suficiente pra fazer isso, vamos ver. É, tem que aumentar a velocidade, eu tô subindo aqui. Nossa, olha que legal, mano. Tá, eu tô aqui dentro da base. Legal. Deixa eu voltar aqui, ó. Uou! Pá! Tô aqui dentro da base. Mano! Ó, tô aqui dentro já, mano. O flash é incrível, mano. Olha isso. Só queria trocar a cor do raio, né, mano? Porque... Sei lá, ele é meio laranja. Quando você vira um velocista, Por exemplo, tem uma coisa chamada Meta Woman, Que é tipo uma máquina. Essa máquina é de Meta Woman, Você pode chegar até o level 18 de velocidade, E você pode ir pra escolher a cor do raio, Você pode escolher os seus poderes especiais, Porque é tudo. Hum, entendi. Nossa, mas calma. Então, como é que eu faço aqui? Porque a Meta Woman tem lá na base, não tem? Tem. Pronto, deixa eu ver. Eu tô vendo aqui, mas que acabou o combustível do generator. Acabou. Tá, nem pode ter que procurar mais, então. Mas, vamos fazer o seguinte que eu tenho. Vou deixar no vídeo por aqui, Porque a galera viu agora o poder da armadura do flash. Então, eu quero que a galera comente aí o que achou da armadura. E também, comente alguma dica do que a gente pode fazer Pra impedir que o Pedro continue roubando nossas joias. Então, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aqui do canal. Então, é isso aí. Falou!